Festa e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro, Rua Cândido Mariano 1380, telefone 3026-2800. Os alimentos orgânicos trazem os mais diversos benefícios para a nossa saúde. Você já pensou em receber em sua casa esses produtos? A BioBag é a solução que a sua alimentação tanto procurava. Confira comigo. Livre de agrotóxicos, hormônios ou qualquer tipo de aditivo químico, os alimentos orgânicos são cada vez mais procurados por consumidores preocupados com a saúde e o meio ambiente. Porém, com a correria do cotidiano, muitos ficam sem tempo. E para facilitar esse encontro, surgiu a empresa BioBag, um serviço de entrega de alimentos orgânicos personalizado, onde o cliente pode receber sua feira na porta de casa toda semana. BioBag é um serviço de delivery de produtos orgânicos para toda a cidade de Campo Grande. Mas muitos ainda ficam na dúvida quanto à procedência do alimento ou se de fato a produção é realmente livre de agrotóxicos. Por isso, é sempre bom verificar se a empresa possui algum certificado, como o Orgânico Brasil, creditado pelo IBD para a BioBag. O conceito é simples, no entanto, o processo de certificação exige do produtor uma série de fatores para comprovar que a produção é ecologicamente correta. A certificação é anual e às vezes é surpresa, inclusive. Para quê? Para que possa, em alguns momentos, chegar realmente de surpresa e ver que está tudo funcionando direitinho. Um cuidado integral que leva a empresa a investir em uma infraestrutura de qualidade. Tudo aqui tem como princípio ser prático e rápido para o alimento chegar ainda fresco nas mãos do cliente. Desde a hora de fazer o pedido, o consumidor se depara com uma ferramenta tecnológica e simples, o aplicativo BioBag. A gente tem o nosso aplicativo já. É só baixar na Google Play ou na App Store, fazer seu cadastro e você pode pedir ou de maneira avulsa, um pedido único, ou a gente tem os pacotes mensais também. Você pode montar a sua bag da maneira que você quiser ou receber a nossa chamada bag da estação, onde a gente coloca todos os ingredientes de melhor qualidade do momento, dado a estação que a gente está. No caso do mensal, ele escolhe o dia da semana que ele quer receber e no avulso, em até dois dias úteis, está na casa do cliente. E assim que os pedidos são efetuados, a equipe da BioBag começa a separar manualmente as frutas, os legumes e as hortaliças, para entregar as BioBags com alimentos orgânicos, saborosos e muito mais saudáveis que os convencionais. A verdade é imensa. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de hortifruti grangeiros, né? Então, verduras, legumes, frutas, sucos, polpas e ovos, né? É a amplitude de produtos que nós estamos trabalhando hoje. É a maneira mais fácil de você comprar orgânicos e saúde para a sua família hoje em Campo Grande. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Quero lembrar que você pode compartilhar ele com seus amigos e também assistir outras matérias. É o Festas e Eventos TV sempre junto com você. O Festas e Eventos TV sempre junto com você.